Lembrando que a obstrução é a marcação no painel do Tadeus. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, a indústria química nacional representa hoje, no plano internacional, a sexta maior indústria química do mundo. Aqui no Brasil é responsável de cerca de 2 milhões de trabalhos indiretos, de empregos diretos ou indiretos. E é a quarta maior indústria do nosso país. E essa indústria já se encontra sob ameaça porque é a quarta vez que foi adiado a assinatura do acordo sobre a produção de nafta no Brasil. O acordo é a assinatura desse acordo. O contrato de nafta com a Petrobras é decisivo para a indústria química nacional. E é um absurdo que certos setores burocráticos dentro da Petrobras estejam esperando esse acordo que vai gerar um desequilíbrio importantíssimo e o fechamento de parte importante das indústrias químicas brasileiras. Portanto, solicito do governo federal, do Ministério das Minas e Energia, que interceda para a realização e fechamento do contrato do fornecimento de nafta para a Braskem e as empresas químicas brasileiras.